E aí, corredores e corredoras, essa é a edição 76 do Corrida no Ar ao Vivo, a gente vai falar sobre, olha, o Corrida no Ar ao Vivo, gostou, né? Tudo bem, vai, começar tudo de novo. E aí, pessoal, tudo bem, boa noite, essa é a edição 76 do Corrida no Ar ao Vivo. Acertei agora, né? Eita! Hoje a gente vai falar sobre Maratona de Buenos Aires, Maratona de Chicago, vamos falar sobre a Patrulha, sobre o Nizango Anais, falar sobre, vai falar um monte de besteira aí, eu tenho a honra de receber o meu brother aqui de vários podcasts que a gente fez junto, André Savazzone, que é jornalista que escreveu para a revista Contra Relógio. E aí, André, boa noite, tudo bem, cara? Boa noite, Sérgio, prazer é meu estar aqui, a gente relembrando o passado aqui, que toda semana a gente se divertia muito fazendo podcast. Pô, era muito bom, era muito bom. Pena que foi cortado pelo editor, o editor não quis mais. Bom, anyway, também estamos aí, aqui também está o nosso colega, o representante nipônico do nosso programa, né? O Ricardo Nishizaki. Ricardo Nishizaki, muito boa noite. Boa noite a todos, é isso aí, gente. Nem dei tempo de você beber a sua cerveja, né? Deve ter falado mais um pouco para enrolar, para o Cidado tomar o golo. Então, vamos fazer isso agora, tranquilamente. Bom, beleza, então vamos começar a falar uma das razões de eu ter chamado o André, né? Porque o André fez a maratona de Buenos Aires, né? Bateu o recorde pessoal e tal, eu ainda estou revoltado no recorde pessoal dele. Não, eu estou revoltado por não ter conseguido fazer, puxar alguns segundos para fazer 2h49, esse resultado ridículo de 2h50. Não dá, né? Mas eu chamei ele para a gente falar sobre a maratona de Buenos Aires, trocar uma ideia sobre Buenos Aires, sobre a lenda daquele, todo mundo fica falando desse cachafaz aí, não sei o que lá. Eu já gravei várias coisas com vários argentinos falando que não existe cachafaz. O André, eu fiz até uma simulação do que seria esse cachafaz com uma impressão. Cara, e aquele lá é delicioso, André. Aquele modelo que você pegou é delicioso, cara. Eu fiz a impressão no 3D daquele. Tá ok, né? Meu, a impressão tá perfeita, velho. Tá linda, né? Tá perfeita. O amor também. O Juliano Cicaroli, meu brother, lá de Gramado, perguntando aqui, salve galera, correr no ar. Sérgio, qual a cerveja que tu tá tomando? Eu tô tomando o Bedweiser. Ai, meu Deus do céu. Então, vamos lá de Americanos com a Miller. E André, você tá tomando o que? Nada? Nada. Eu tô comendo doce de leite. Filha da mãe, desgramado. Maldito, que inveja. Eu tô comendo doce de leite, minha filha. Doce de leite não é dulce de leite. Fazer o que é? Dulce de leite, é. Dulce de leite. Dulce de leite. André, e aí? A gente foi pra Buenos Aires em 2012, é isso, né? 2012, aquela vez que a gente foi junto lá, eu, você, Balô, 2012. 2012. E aí, como é que tá a Maratão de Buenos Aires? Fala aí. Então, assim, em termos de organização, eles estão mantendo bem legal o nível. Algumas coisas melhorando, alguns pontos... É interessante como eles acabam fazendo isso. Eles acabam tendo pontos positivos e acabam mexendo. Por exemplo, uma coisa que eu lembro muito bem naquele ano, em 2012, essa aqui foi a terceira vez que eu fiz a Maratona lá, e pegando essa em 2012, que foi a primeira, a gente tinha um monte de tapete espalhado ao longo dos 42 quilômetros. Verdade, verdade. Esse ano tiveram dois só. Aliás, você sabia que o Niche também tava lá naquele ano? O Niche tava lá naquele ano, sabia? É, eu não sabia. Eu lembro. Eu lembro disso. Foi meu recorde lá também. Tá certo. É. Só que esse ano, tinha tapete mesmo, só no quilômetro 21, não era nem no 21.1, era no 21, e na chegada, eram dois tapetes só. E ali, como a gente sabe que tem bastante vai e vem. Certo. Então, naquela parte ali do Porto Madeira, naquela parte quando a gente passa pela reserva ecológica, você tem como... Dos outros lugares não, mas ali você tem como cortar caminho. Por outro lado, talvez por terem reduzido os tapetes, havia uma fiscalização muito maior da organização. Aquela coisa, gente com caderno, gente com tablet fotografando na hora que os corredores estavam passando. Isso tinha um ponto lá que tava. Eu vi eles tirando pipocas da prova, e um amigo também viu eles pegando as pessoas que estavam cortando o caminho e barrando. Yeah. Oh, legal. Então, houve essa fiscalização no... Boca a boca, no contato direto ali também. Então, talvez eles tenham aumentado por causa da redução dos tapetes. Mas eu ainda continuo achando que pelo menos no 10 e no 30, acho que pelo menos mais dois tapetes seria de bom tom. É, o tapete é legal pra controlar, né? As parciais também, né? Isso é interessante também. Tá bem. Claro. Até pra você depois ter... Mas assim, acho que aquela coisa, como você tem nas grandes provas lá fora, se você tem a passagem nos quatro tapetes, beleza, seu resultado tá validado. Caso algum pule, você pode até entrar com alguma ação, ou mandar alguma coisa, conversar com eles pra tentar confirmar. Caso você não tenha duas passagens, um abraço, vai tá lá desqualificado e segue pra próxima. Eu mesmo peguei o resultado de um cara que correu super bem a maratona lá de Chicago. Eu vi. E fui ver ali, o cara entrou só no quilômetro 30. E tinha um forte, né? Aí eu falei, cara, ou esse cara correu de sacanagem mesmo, ou ele foi pra ajudar alguém a partir do 30. Às vezes acontece isso, né? Mas inscrito na prova... É, né? Esquisito, né? É esquisito. Ele positivou, né? Positivou, né? Total. Era split negativo extraordinário. Exatamente. Negativou, totalmente. Bom, mas é isso das coisas que eu vi, né? 8.773 concluintes, né? A maratona cresce todos os anos. Aliás, deixa eu até aproveitar que o André tá aqui, né? Pra fazer a minha crítica. Falar assim, pô, André, você escreve que a expectativa é da maior da história, mas, pô, todo ano é maior da história, né? Todo ano cresce. Poderia não ter crescido, vai. Poderia não ter crescido. É, improvável, mas poderia, né? Mas é crescido anualmente, desde 2003, ela... Não, daí... Eu falei, daí eu vou dar meu dedo no seu olho. Ó, brother. A maior da história é todo ano, velho. Todo ano, então... Bom, a todo ano é que é uma manchete pronta, acho que é... A maior da história. Agora, só complementando aquilo que o Sérgio falou, que o Nish comentou, uma coisa que chamou a atenção lá também, porque, assim, eles divulgaram o número de 11.200 e acho que 25.000. É problema de país latino, né? Adora fazer isso. É, uns 30%. Mas você sabe que uma coisa lá, e isso, eu vi na hora da prova e depois vários outros corredores que eu conversei ao longo dos dias que a gente ia tomar cerveja, tomar um vinho, é muita gente inscrita daquela coisa do argentino de correr em grupo e esperando os amigos durante a prova, mas não indo de pipoca, indo devidamente inscrito. Então, havia muita gente esperando, amigo, grupo de corredores, na passagem dos 21, e muita gente entre 30 e 32, inscrito na prova. Então, isso talvez justifique um pouco essa diferença dos 30%, um pouquinho menos, que é a dos 11.000 e pouco, para os 8.700 e pouco. E não era, assim, uma ou duas pessoas, era bastante, e daí eles montavam aqueles blocos para correr. Então, teve muita gente fazendo isso. Algumas pessoas que fizeram longo, longo ao longo, durante a prova, também largando no 10, no 32, esse tipo de coisa. Então, isso chamou a atenção. Então, pelo menos um pouquinho mais disso teria, assim, além do que as pessoas que ou não completam, ou acabam ganhando inscrição, ou acabam não indo, e daí daí essa diferença entre inscritos e concluintes. Considerando que o André estava num pelotão mais da frente, mais avançado, né? Quer dizer, o pessoal mais para trás, talvez... É, podia ter mais gente ainda fazendo isso aí num volume, né? Em termos de volume, né? Previu alguns e já era bastante, né? Não, essa coisa que você está falando da prova, André, é interessante porque eu me lembro, quando eu comecei a correr, anos atrás, eu me lembro que o Luiz Felipe Dávila, que foi o grande incentivador para eu começar a correr na época, eu me lembro dele falar aí, eu falei, puxa, eu precisava fazer um treino uma vez de 30, ele, pô, faz na maratona de São Paulo. Falei, cara, mas eu não vou fazer... Não, mas você se inscreve. Mas larga do 10, muita gente da época que ele fazia, ele fazia, ele corria com o pessoal do Pão de Açúcar, inclusive com o Vanderlei, né? Ele fala, não, muita gente do nosso grupo faz isso, se inscreve na prova, mas larga no 10, para fazer um treino assim de 32. É, é justo, né? Na prova, porque daí você pega toda a hidratação e tudo mais, é uma ótima estratégia, né? Isso, faz jeito que você quiser, né? Você não se importa. Eu fiz isso, também é o contrário. É, só não pode fazer que nem o Léo, né? Que largou, correu 5km, pegou o metrô e foi pegar a medalha no maratona de São Paulo. É, aí eu acho que é complicado, né? É, tudo bem, né? A gente sabe como é que é o rapaz ali. O Miranda78 falou assim, também corria maratona de Buenos Aires, não? Ele falou que não só no 21, a cada 10km ele encontrava esse grupo de corredores aí, quando eu ia se referir. É, e o... É, então, daí pode ter sido isso que o Nish falou também. Eu estava vendo um grupo mais na frente, tem alguma hora que você está mais concentrado, acaba não vendo, e quem vai indo vai vendo mais ainda, assim, as pessoas, esses grupos, esse tipo de coisa. Que é uma coisa que a gente percebe muito lá na Argentina, essa coisa de você correr em blocos, né? Aqui, se você vai fazer uma maratona no Brasil, é muito mais difícil você encontrar isso. Eu mesmo, Sérgio, a gente vai me xingar... Não, não, pera, antes de... Tá, vai lá. Só termina, termina. É só que o Sérgio vai me xingar, porque realmente tinha um bloco que eu corri, assim, e eu estava puxando esse bloco, tem até algumas fotos lá, e no final, um pouquinho, eu dei aquela desgarrada do bloco e eles fecharam em 2,49 e 40. Então, só para o Sérgio me xingar mais um pouco ainda. Puta, puta aí, eu quero me fazer 2,50. Eu falei 2,49 e 59. Teve esses 40 segundos, só que aquela coisa que a gente sabe, que na maratona o cara abriu 100 metros no final, ali, não tem como buscar. Eu tentei apertar, mas não... Eu fui vendo eles, e o pior é que é assim, você vendo e olhando para o relógio, eu sabendo que o bloco que eu estava, eles estavam para correr abaixo de 2, mas não ia. Não tinha de onde tirar. Vai, 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 não foi, né? Eu fiz o que dava, meu, assim, eu estou feliz pra caramba por isso, porque eu corri e fui no meu limite, é o que dava para ter feito. É, Serguei Búbica, né? Lembra do Serguei Búbica? É. Você melhora seu recorde de segundo em segundo, né? É, um pouquinho, um pouquinho. É claro. O Corre Vicia falando, que horas vai falar de Chicago? Pô, tá com pressa, mano. Qual é? Aqui é um bate-papo tranquilo, papo de boteco, mano. Qual é? O que eu ia falar, André, que você estava falando do brasileiro não corre em grupo, não é isso, não. As pessoas não gostam de correr acompanhada. Se você corre com alguém, você começa a correr com alguém do seu lado, a pessoa começa a acelerar, ou ela reduz para não correr do seu lado. É a mesma coisa com o carro. Você já fez essa experiência dirigindo o carro? Você está de... Lá no... Quem já dirigiu no exterior? Eu já dirigi nos Estados Unidos por duas oportunidades, três oportunidades. E, cara, é muito comum você pegar uma estrada, uma highway, assim, você fica lá, você está correndo, o cara, você está com o mesmo cara na sua frente, o mesmo cara atrás, do lado direito, ao lado esquerdo, são as mesmas pessoas. Você fica um tempão. Aqui, se você fica andando do lado, o cara acelera, reduz, não quer ficar com ninguém do lado, cara. Acho que é assalto, sei lá. Mas é assim, aqui em prova, as pessoas não querem correr do seu lado. É raro essas situações que você corre. Você fala isso, tá desconhecido, né? Ou cola mais um, ou outro, ou outro, fica uma galera correndo junto, é muito difícil isso acontecer. Só os mais rápidos fazem isso. Você fala para desconhecidos, né? Porque sempre tem um grupinho que, ah, vamos combinar de correr juntos? Ah, sim. Mas é só amigos, né? Não é isso, não é que nem... Ou com o HF, né? O pessoal do Elenor Forte destaca alguém para levar a pessoa, tal, né? O Elton Cristiano falou boa noite, boa noite, Elton, beleza. E era bem isso, assim, que nem o Nish falou, era desconhecidos. Foi um grupo que a gente foi montando, assim, quilômetro 3, 4, 5 da prova, e daí ia chegando mais um, inclusive nessa hora aí, essa coisa que o Sérgio comentou também, de um tentar ajudar o outro. Nessa hora que eu estava tentando desgarrar, um dos argentinos ainda ficou, vem, 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 ficou me chamando ainda para... Vamos, 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 boludo! Vai, boludo! Vamos, vamos, boludo! Tem essa solidariedade, tem essa parceria, e mesmo assim, você nunca teve isso, e provavelmente você nunca mais vai encontrar a pessoa ali que você estava, que às vezes dá essa separada, no final acabei não vendo, e isso coincidência ou não. Você nem tocou o telefone, pô. É, nada, né? Nem marcou o vinho. Nem beijou, não beijou o vinho no final, não deu beijo, não beijou. Não beijou, tá vendo? Zero a zero. E isso aconteceu também em Barcelona. Barcelona aconteceu a mesma coisa também, de ir montando grupos e você indo, daí você, o grupo dava uma separada, você partia para o outro. Então, essas duas experiências desse ano foram bem interessantes nisso, assim, culturas diferentes, mas os países que, na maratona, tendo essa mesma brodagem, assim, nas provas. Isso ajuda... Mas como em Corrida de Montanha, viu? O que sabe que isso é muito bom, viu? Oi? Em Corrida de Montanha, fala mais isso aí. Em Corrida de Montanha e tal, as mais longas, o pessoal se agrupa, faz esses grupos, assim. É uma coisa bem mais comum, assim. Ah, que legal. Bom saber também, né? Ô, André, também no final da prova lá, quando a gente foi em 2012, terminou, a gente foi embora, assim, como brasileiro mesmo gosta de ir embora. Você ficou mais tempo na prova, no pós-prova? Eu sempre fico, ano passado, sim. Então, é, Buenos Aires, pô, foi pra meia-maratona, as pessoas não vão embora. Tem duas horas que a prova já tinha terminado há duas horas, ninguém ia embora. Ficava lá, era legal pra caramba, as pessoas ficam e curtem muito mais, se passou aqui no Brasil, as pessoas vão embora. Na meia-hora, as pessoas estão fora, todo mundo fica, some, todo mundo na estrutura. É impressionante, cara. Não, eu fiquei, eu fiquei bastante lá, porque eu fiquei esperando a Mari chegar, depois fiquei esperando os amigos, teve amigos que fizeram. O da Mari foi rápido, quando eu fui olhar pra ela, pra ver a chegada dela, ela já tinha chegado, mas ela tá meio quebrou. Rápido pra caramba, mano, brincadeira. Nossa, a Mari destruiu, mano. Pelo amor de Deus, muito mais impressionante que o teu tempo. É, bom, o André, 2,50, foda-se. O que interessa foi o que a Mari tem feito. 3 e 23, é isso? 23, né? Isso, 3 e 23. Pelo amor de Deus. É pra caralho. Puts, Deus. Mas foda-se, 2,50, dá, foda-se. Não chega nesse tempo nunca. Mas teve amigos, por exemplo, que estavam indo pra fazer Sub 4, eu fiquei esperando pra ver, pra cumprimentar, pra dar os parabéns, então eu fiquei bastante lá, vendo, e exatamente isso que o Sérgio falou, fica, as famílias, tudo lá na confraternização, gente com cerveja, gente fazendo piquenique. que a prova, aquela coisa, usando o Vicente e o Matheus, ela não termina quando acaba, ela continua. É, é legal. Fazer uma lembrança, só que 2012 tava ruim de ficar lá, porque tava meio chuvoso, tava meio meio lento. Não tava bom, não tava legal, não tava legal. Garoava, então tava bom pra correr, mas tava ruim pra ficar parado ali. Esse ano tava melhor, né? É. Aliás, aconteceu uma coisa muito interessante, ó. 2012, quando a gente foi lá, aconteceu uma coisa muito interessante, foi lá, terminamos a prova, nos encontramos, foi lá, peguei as minhas coisas e tal, fui embora. Daí eu tô no Facebook, cara, chega um cara e me manda um... não, eu recebi um e-mail. Oi, Sérgio, tudo bem? O meu nome é tal, eu tava lá na maratona de Buenos Aires e eu tô com a sua identidade, ó. Hã? Assim, como assim você tá com a minha identidade? Então, é que eu encontrei a sua identidade no chão, cara, lá em Buenos Aires, e eu também corri a prova, e eu trouxe pra cá. Eu não acredito, velho. E tava mesmo? O cara mandou pra mim pelos correios, cara. De lado o outro, Sérgio Rocha, o que corre de verdade? O que é interessante, né? Porque eu tava com... na verdade eu tava usando sempre o passaporte, né? Então nem notei que eu tava sem identidade. Você não percebeu? Não, porque eu tava com o passaporte, eu sempre viajo com o passaporte, eu não... Sim. Eu prefiro sempre usar, eu gosto de ficar carimbando mesmo, porque isso que eu não fiz, eu gosto do carimbo. Lógico, lógico. Então foi interessante, o cara mandou pra mim pelo correio depois, cara, muito louco, Imagina. Que louco. O Anderson Silva, que é o cara que a gente sempre fala, o cara que abandonou a MMA, virou maratonista, que corria em um grupo na maratona do Rio, difícil é quando o primeiro quebra, para os que continuam o pavor geral, para confirmar se o ritmo está certo. Boa, é verdade. É verdade. Mas por isso, uma das coisas legais de você fazer em bloco, quando você consegue montar, quitar naquele ritmo, a primeira coisa é que você tem que ir controlando realmente. Isso que eu citei em Barcelona, eu tava num bloco, daí o bloco diminuiu um pouco, você corria para outro. Mas quando você tá em bloco, o mais legal é você ir revezando, né? Cada hora um puxa, você pode puxar para um outro, você pode puxar a cada dois, se você não quiser fazer a cada um, mas se você vai fazendo esse revezamento, você acaba descansando quem tá atrás, e ao mesmo tempo você consegue fazer esse controle melhor do ritmo também, de controlar. Se um quebra um pouquinho, faz alguma coisa acima, você tira um pouco no outro. Então, essa é uma das estratégias. Quando você tá no bloco, é legal você fazer isso também, para ir controlando. Uma coisa interessante que você falou, André, a diferença que você encara, que eu também acho legal de correr em bloco, é que a gente tem um amigo em comum, que não corre mais porque teve um problema nas costas, você sabe de quem eu tô falando, mas quando ele foi correr, o Cezinha, quando foi correr a Maratona e Buenos Aires, a meia, ele falou que, ó, você corre no bloco, os caras ficam falando para você ir para frente, vai, vai, vai. Ele ficou assim, ficou pressionado, ele se sentiu pressionado no bloco. Ao invés de estar curtindo o que estava correndo, ele se sentiu pressionado porque estava no bloco. Os caras, pô, o cara ia para frente, depois tinha que chamar, vai, agora é a sua vez, é, é. Só o Cezinha para pensar desse jeito, né? É, então, porque, inclusive, isso facilita, porque quem está assistindo a gente, o Sérgio sabe bem disso, o Nish também, parece, na teoria, parece papo de corredor, mas na prática funciona muito. Quando você está no bloco atrás, a sensação é que você está mantendo o ritmo e você está descansando. É impressionante, assim, quando você, aí, quando você vai trocando, você tem essa sensação. Lógico que, fisiologicamente, você não está descansando, você está mantendo o ritmo, mas só o fato de quebrar o vento, de você estar ali, que você não precisa se preocupar muito, você está seguindo o ritmo, isso já ajuda muito. É porque você se distrai, né? Você se distrai com o grupo, né? Então, o grupo você para de pensar, você para um pouco de ficar anoiado, né? É. E os quilômetros passam mais rápido. Com certeza. Mas isso é um anticiclismo, né? Talvez seja pelo fato de ter um ciclismo mais forte na Argentina, porque isso é muito comum mesmo, aliás, isso é regra dentro do ciclismo, né? Exatamente. É o botão automático, é automático, né? Agora você, agora eu, agora você. É difícil ver alguém pedalando sozinho, cara, na verdade. Porém, ciclismo puro, né? Um triatlo não pode e tal. Mas é mais ou menos por aí, né? O Francisco e o Tony, nosso brother, o Kiko, boa noite. Engraçado sobre recorde pessoal, é que cada vez que você bate sua marca, você acha que foi no limite, que era impossível baixar. Eu diria outra coisa, o Kiko, é que o problema de você, que eu sempre falei, o problema de bater recorde pessoal é que você quer bater ele depois. É, esse é um problema sério, cara. Estabelece um novo marco, pô, legal, puta, agora eu tenho que bater essa marca. Pô, se a gente ficasse mais novo, né? Mas não é o caso, né? É, não é tão assim, né? Ó, o Eberson Magrão, Andressa Vazzoni, pô, lembranças do contra-relógio no ar, olha aí. Só falar rapidamente aqui só dos resultados da maratona, né? De Buenos Aires, estou aqui com o resultado, o vencedor foi o Jonathan Cheso, né? Foram três quenianos, né? Pode todo queniano. Então, os nomes, você vê que a região da onde vêm esses quenianos que vão para a Argentina é diferente daquele Brasil, porque os nomes são diferentes. Não começa com quem? Não, é assim, ó, Jonathan Cheso. Cheso? Cheso. Depois do Júris, o Arrone. Tá vendo? Deve ser outro... Bruno e Marrone? Como é que é? É, Bruno e Marrone, 2, 12, 45. E daí o Daniel Rono, aqui, 2, 14, 0, 9. O Rono, pelo menos, é um sobrenome comum, lá, de cara bom. O Rono é meio comum, assim. Daí a gente... É de Rono, né? As cara é bom, assim. As categorias das damas, né? Que nem eles falam, né? A Beba Guebrene, da Etiópia, ganhou com 2,30, tempo bem alto, né? Das mulheres. A Beatriz Turuíte, do Quênia, fez 2,30, 3, 5. E a Rosângela Farias fez... Aliás, é uma coisa muito divertida, né? A gente sempre erra o nome de brasileiro. Então, a Rosângela Farias, não Farias, que nem eles publicaram, né? A Rosângela Farias fez 2,38, 40. Ela ficou, agora tá na terceira colocação do ranking, pra uma vaga do Rio 2016. Muito legal, cara. Ela falou... O Lúcio Runner, meu amigo lá, entrevistou a Rosângela. Ela falou, não, eu queria... Eu tava indo pra 2,35, mas não deu. Então, ela espera ainda conseguir. A Rosângela, pra quem não conhece, a Rosângela treinou muito tempo no Pinheiros. Saiu já faz uns dois anos. Ela tá correndo sem patrocinador, sem nada. Eu devo imaginar que ela... Eu acho que o problema dela é que ela tem corrido sozinha também, né? Não, não, ela teve... Não, ela correu com um amigo da gente. Ela correu com o Anderson, que foi pêncer aqui em São Paulo, da Mizuno, no ano passado. Não, lá do Rio de Janeiro. O Anderson correu com ela até o 30. E daí, depois... Ah, tá, tá. É, não, porque eu vi, pelo exemplo, né? 2,38, de repente, 2,38, né? Que é o... Eu não a vi na prova e eu ia comentar isso exatamente o que o Nish falou, que talvez eu não tenha saído o 2,35 dela, era porque ela pegou bastante vento no peito, que tinha uns trechos que tinha bastante vento, assim. Ah, tava com vento. Contra, mas a temperatura tava boa, não era nada. A gente... Quem treina aqui em Júlia, ainda mais que o Sérgio sabe, que tá sempre com o ventilador ligado pra gente, pode ventar o que foi. A gente já tá acostumado, já não tem muito. Uma coisa dos resultados que os argentinos fizeram muita festa lá mesmo, foi pelo 2,15 do argentino, o índice olímpico também. Então, a gente já tem dois pacificados já pro Rio. Então, os argentinos especificamente... Eu sei, mas você sabe que tem mais 10 argentinos pra correr valência agora, né? Pra tentar índice também. Bom, mas tem que ver que esses caras vão fazer, né? Aliás, tem uma coisa interessante. Teve um cara que escreveu um post no Facebook, agora eu não me lembro o nome, escreveu um post no Facebook falando, ah, pô, Maratona Belos Ares, tá no circuito das maratonas aí, a RAF, e tal, e o cara falou, não, e no Brasil nenhum matar, e não sei o que lá, blá blá blá. Falando assim... Não, foi o Edvaldo, foi o Edvaldo. Foi o Edvaldo, foi o Edvaldo, foi o Edvaldo, é. O Edvaldo, blá 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 blá, porque aqui no Brasil os caras não querem nem saber disso, e também não tem maratona classificatória pro Rio 2016, deve ser por causa disso. E, cara, eu me sinto sempre na obrigação de responder essas coisas, porque o cara falar que nenhuma prova no Brasil tem chancela, não tem nenhuma prova no Brasil, que as provas no Brasil nenhuma tem chancela da IAF, não é verdade. A Maratona de São Paulo e a do Rio de Janeiro, as duas têm chancela da IAF. Uma dos... Que não tem selo, né? É, não tem o selo bronze, prata ou ouro, assim como Buenos Aires, tampouco tem, tampouco tem. Porque é caro ter esse selo, você tem que pagar. Exatamente. Tem que botar dinheiro. Além de ter uma série de coisas, tem que ter a... Tem que ter a grana, porque tem uma quantidade... Se não me engano, assim, a quantidade de atletas de elite internacional, valor de premiação e... Isso, é isso que eu ia falar. O principal que pega é valor de premiação. Você tem o selo, você tem que pagar mais na premiação. Então, uma desinviabiliza a outra, muitas vezes. O valor... E tem o cachê dos atletas. Você vai levar, você leva, paga tudo. Tem uma série de coisas que você tem que fazer. Isso. E a coisa mais importante dessa coisa que eu falei, é que assim, ó, cara... Eu não coloquei isso no post, mas para a prova ser considerada... Ele até deu uma contestada ali, que eu achei interessante. É, mas o fato da prova ser homologada pela CBH, ela é indiretamente pela EF. Isso não garante seu selo. Eu falei, sim, você tem a razão. Mas São Paulo e Rio de Janeiro, as duas estão lá na IAAF, na lista da IAAF, no... É 301, se eu não me engano. A norma 301, que tem a lista de todas as maratonas que você pode usar para pegar índice, para Mundial e Olimpíadas. Tem uma listagem. E essas duas provas constam. Por quê? Porque as duas foram aferidas por um aferidor nível A IAAF. No caso, o Rodolfo Acha foi o cara quem a aferiu, a Maratona do Rio e a Maratona de São Paulo. Por isso que a prova tem esse status perante a IAAF. É por isso. Se ela tem selo ou não, é diferente. Se as provas são tecnicamente diferentes, se são tecnicamente difíceis de obter índice, são outros 500, né? E se é bem organizada, mal organizada, também, na verdade. Também é. E a gente sabe que a única maratona... E eu falei, ele... Ah, porque no exterior disso aqui... Eu falei, cara, olha, eu fui para a Maratona de São Tiago, que eu corri a meia. Mas, cara, São Paulo e Rio não fico nada atrás de São Tiago. O São Tiago tem a grana para pagar a porra do selo bronze. Acabou. Porque não tem divisão. Não tem largada para o ritmo de... Não tem baia de ritmo de largada, São Tiago. Ela não é tão mais organizada que... Isso. Talvez o pessoal confunda a organização da prova, especialmente para quem está atrás, para quem é amador, né? Com o selo, né? Que o selo é garantia para... Não, o selo não é garantia para tudo. O selo é garantia para algumas coisas, né? Sim, sim. A organização. Você pode ter provas pessimamente organizadas para o pessoal que está atrás e para a elite vale a pena e vai para cima e tem selo e sei lá o quê e vamos embora. Sim. Agora, esse selo, a gente tem que pensar assim, não, tudo bem, lógico, você tem que buscar a excelência e procurar esses selos, como as empresas procuram o tal do ISO 9000 e não sei o que lá, ISO, não sei o que lá, para ser uma certificação que garante vantagem competitiva no exterior. Mas esse não é o caso da Maratona, não precisa, porque não é nem intenção crescer tanto assim a prova. Eu acho que talvez o Buenos Aires podia tentar essa coisa, mas não precisa, né? Não precisa. Aliás, Buenos Aires, por exemplo, para falar sobre essa coisa de oficialização, Buenos Aires consta naquela lista bonitinha lá de Boston, você coloca Maratona e Buenos Aires, você clack, tem. Não tem em São Paulo, não tem em Rio naquela lista de Boston, quando você vai colocar o seu índice. Mas Buenos Aires tem, né? A única da América do Sul que vai direto quando você clica lá é Buenos Aires. É Buenos Aires, né? Quando você faz a inscrição lá em Boston, a única é Buenos Aires. Você já clica e ele já... Eu devo imaginar que vai direto. As outras chamam de Maratona Internacional. Ah, isso. Eu já usei em Buenos Aires. Então, mas é porque também tem outra coisa, Zé. Uma consulta que eu fiz pessoalmente uma vez, eu mandei um e-mail para a Boston Athletics Association, perguntando, escuta, como é que é a prova? Tem que ser isso? Ele falou, não, basta que a prova seja homologada pela federação local. Então, se a prova brasileira é homologada pela CBH, acabou, você está lá, o índice é válido. A diferença é que tem algumas provas que você coloca direto, porque eles mandam o resultado para a Boston, o cara só faz a checagem direto lá, né? Você não precisa, ó, eu consegui tanto e tal lugar, e blá, 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 blá. E onde é que caiu? Já caiu. Mas é mais fácil, inclusive. Ué? Ah, não, caiu de vez. Ah, caiu. O Magrão está perguntando, nem Santiago qualifica para Boston? Não tem certeza. A gente não falou isso, Magrão. Não sei. Não, não. Não, não falamos isso, Magrão. Mas, assim, a qualificação direta. Direta, no site. Direta, no site. Porque a coisa da maratona, se associar a Boston. Se comunicar, né? Exatamente, né? Mas é lógico que classifica, assim. São Paulo, se você fizer o tempo, você vai para Boston. Olha só o Kiko, falou, um amigo se qualificou para Boston através da maratona de Goiânia. O Kiko falou que não é bullying, que não é bullying. Tudo bem. É calor mesmo, velho. É calor. E o que mais a gente vai falar de Boston? Desculpa. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre as áreas, André? É, além do Alphahore, do Vinho. Só complementar esse negócio de Boston ali, além de oficializar, ela ser oficial, ela tem que ser oficial pós-prova também, que a gente sabe que acontece isso muitas vezes. A prova tem algum problema, tipo, se o delegado na hora não homologa. Então, ela tem que ter essas duas chancelas. Então, só a prova ser oficial não quer dizer que ela classifica, folha daquela lista, folha das coisas, que ela classifica aqui para Boston. Por exemplo, é só para lembrar um ano que teve o problema, lembra que tiveram que mexer no... Melhor agora? Não, você me ouviu, isso aqui está dando umas travadas, está dando uns cortes, está picotando. Fala aí com calma, fale com calma. Você pode ter um problema, como aconteceu há alguns anos, que a gente lembra, por causa de enchente lá no Recife Nova Natona, e tiveram que mexer no percurso no dia anterior, e ele não foi oficializado depois pelo delegado. Então, tem todas essas questões que influenciam. influenciam. Não sei o que eu estava comentando sobre Goiânia, não sei se essa prova é oficial da CBAT. Eu desconheço a informação da CBAT, essa prova. Eu também não vou falar dessa prova. Talvez o Balu, que pesquise tanto, essas provas, talvez ele conheça. Mas, André... Se oficializar, oficializaram esse ano, mas teoricamente não. Não gosta como oficial, né? Agora, André, sobre o que você falou da oficialização, da homologação, a homologação, às vezes, para a Boston, acho que ela não tem tanto problema assim, não, cara. Eu acho que é mais os tempos da elite que não são homologados para efeito de ranking brasileiros, ou ranking, entendeu? Mais para o ranking nacional do que o resultado dos amadores em si. Por exemplo, com o TV Alguém. Falou, André? É, eles checam uma série de informações, assim, e, por exemplo, esse ano, quem usou Porto Alegre, que é uma das provas brasileiras que vale tranquilamente para se classificar para a Boston, demorou bastante para eles mandarem o e-mail confirmando, o pessoal recebeu mais para o final, muitos, assim, então, tem, eles checam realmente. O que acontece, isso que a gente falou de que não está na listagem, o que tem é que algumas provas, já como o Sérgio falou, eles têm os resultados lá, e a verificação é feita, muitas vezes, automaticamente, já, já, pelo informático. Tem um exemplo, o Sérgio conhece nosso amigo, o João, tem outro, que ele fez a prova prova esse ano, e tem aquele negócio do nome, como é João, é, e ele estava escrito o nome inteiro na prova lá nos Estados Unidos, que ele fez, acho que é Santa Rosa, se eu não me engano, que ele fez a classificação, e é uma das provas que já é automático para Boston. Só que, quando ele colocou na inscrição aqui de Boston, ele colocou o Júnior pelo site que você tem lá, para você clicar lá, o Júnior, só não escrever. E na hora que ele clicou para validar, já apareceu a mensagem, olha, passe mais alguns dados, porque o seu nome não está batendo com o nome que está registrado na prova. Foi uma coisa, assim, automática, de segundos, assim, da coisa. Então, daí a gente teve a certeza que já tem o robozinho já fazendo, em algumas provas, já tem o robozinho fazendo o trabalho, já. Muito louco. Deve ser algum amigo do nicho, algum japonês que fica ali atrás, ali, mexendo ali. Não, os caras são indianos, hoje em dia são tudo indianos. As coisas são indianos. Você tem o comentário do Kiko aí, né? Falou que ele se qualificou por Tóquio, teve que mandar o certificado por e-mail e o colega de Goina foi direto. Os caras estavam desconfiados de você, Kiko, não estavam acreditando em você. é o japonês, né? O japonês que deu emprego em lugar indiano. O Kiko, você não deu carteirada, Polícia Federal, os caras rola agora. Então, vamos só pular rapidamente e falar de Chicago. A manutenção de Chicago, esse ano foi bem atípica, né? O tempo da elite, um dos mais lentos da história. Chamou muito, eu não vi a prova, mas chamou muita atenção. Então, o cara sabe quem é que é? A prova não teve coelhos, né? A direção da prova falou, não vai ter mais coelho, então, vocês vão ter que se virar sozinho. E daí, sabe o que foi mais divertido? Terminou para o cara, fez 2,950, né? O Dixon Chumba, né? Ele e o segundo colocado foram reclamar. É, se tivesse coelho, a gente fazia mais rápido. Sabe o que o diretor da prova falou? Você queria correr mais rápido, bastava que você corresse mais rápido, cara. Uma pequena lógica aí, né? Caraca. Então, foi, meu, foi atípico o tempo da prova, porque, realmente, na verdade, a prova teve várias coisas, teve alternanças de liderança de uma forma muito divertida mesmo, de ver um cara que você nunca não tinha ouvido falar da vida, um americano que ficou, foi o quinto colocado, no final, ninguém conhecia direito, aquelas coisas, né? O cara correia com o Alberto Salazar, né? E daí, ele demitiu, ele corre, estreia na maratona, o Alberto Salazar, vem, isso tá fora, não vai rolar. Daí o cara corre a próxima maratona, melhora o tempo em quatro minutos, faz 12 e 10. Deu bem, né? E pelotãozinho, lento, 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 e ficou com o pelotãozinho, não, né? Pelotãozão, lento, desde o início, porra, André, André, pra você ter uma ideia, os caras passaram os primeiros cinco quilômetros, pra 15 e 30, 15 e 30, passaram muito devagar, então a prova foi lenta, e foi mantendo, e foi mantendo, parecia que o Salazar tava trotando, meu. Aí lá no trinta, alguma coisa, que o pessoal começou a desgarrar, aí teve, né, aí você começou a consolidar as posições, isso, teve ali, teve a escapada de pelotão, ficou três caras, depois dois, aquela coisa, a corrida feminina foi mais previsível, e foi mais legal, teve mais gente, até uma amiga do Niche lá, ficou um tempão ali, até liderando. A prima, a prima. A prima, a prima do Niche. Mas foi muito legal, o tempo das mulheres foi padrão, assim, ah, 2023 é isso, tudo bem, agora dos homens, cara, só pra vocês terem uma ideia, esse tempo aí, 2009, só não foi mais lento do que aquele de 2003, quando teve aquele calor horrível, né, aquele calor, aquele calor que, que derrubou pelo, 2013, não, quando foi? Não, foi 2008, não, foi, foi bem, porque o calor de Boston, o calor de Boston, foi 2012, esse foi, já tinha sido, o de Chicago, eles usavam como referência, então foi, foi mais legal. 2008, 2008, interromper a prova no meio, e só não foi, só não foi mais lento que o resultado dessa prova aí, porque foi 12-12, foi, e depois aquele ano do Angiro, também estava quente, é, estava quente, aquela disputa sensacional, calor, não é aquele calor como essa outra que houve o problema, 30 graus, mas essa daí, vai 30 graus, uma maratona, já juntou. Esse é o problema de Chicago, no Chicago o problema é que a prova é imprevisível, pode ser, teoricamente lenta, desculpe, não tão plana, o Delta Araújo, não sabia, o Correio, a prova falou que, não é tão plana como dizem não, falei, pô, cara, é aquela coisa, quando você não está 100% preparado para uma prova, qualquer elevação é subida, sacanagem, agora quando você está, quando você está, quando você está nos cascos, cara, você não passa por cima de qualquer coisa, Ah, tinha subida? Eu nem percebi, pô, cara, depois que eu corri up hill, cara, a prova tem subida, meu amigo, tu não sabe o que é subida, meu amigo. É, mas vai nessa, porque eu estou treinando para maratona agora, fiz três up hill, beleza, subo a subida no cavalo mal condicionado, eu morro, é, cara, não tem jeito, esse negócio de condicionamento, acabou, ah, três up hill, dane-se. O princípio da especificidade, cara, pô, eu treinei tanto a subida, uma subida que tem aqui perto de casa, uma subida terrível, eu subia, 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 subia tanto, subia que eu já estava até achando fácil, tá vendo? Você ficou bom, Passei up hill, passou a ver como eu voltei até lá, fui subir, cara, impossível subir essa porra, eu estava achando fácil isso aqui, como você faz? Como é, né? Eu subi umas três, quatro vezes, uma subida forte, eu passei lá, tá até fácil, eu preciso pegar alguma coisa mais difícil, eu estava sem nesse nível. É, meu irmão, volta, né? Ai, cacete. Então, o americano que a gente falou, né? Foi o Luke Pusquedra, aliás, teve uma coisa muito interessante, né? A gente ficou fazendo aqui, exatamente esse papo aqui, durante a maratona de Chicago, e o Daniel Chaves entrou aqui, ficou conhecendo pra gente, ele conhece o cara, não, conheço o Luke Pusquedra, ele conhece todos os caras, é muito engraçado. Não, conheço esse cara, não, esse cara que está liderando, já que eu treinei com ele lá na Holanda, não sei o que, ele é mó legal, velho. Esse cara aqui, não sei o que, peida fedido, isso aqui, não sei o que, esse cara não serve pra nada, não presta nada. Eu estou surpreendido com esse cara, é legal, é de quem está lá dentro, isso é bacana. Aliás, pessoal, se vocês querem fazer alguma pergunta dessas provas, aí vocês podem falar, é só colocar o barro, coloca o barra aqui, pode fazer alguma pergunta aí pro Nish, pro André, não pergunta nada pra mim, que eu não estou afim de responder, não. Ah, Nish, como se eu soubesse responder alguma coisa, né? Ô, André, e aí, cara, como é que foi a sensação, cara, de você bater esse recorde aí, fazer esse 2,50 aí, legal pra cacete, depois de você ter passado por uma puta complicação aí, meu, de lesão séria, e aí, cara, é, doeu, doeu a lesão? Não, absolutamente, doeu o normal que dói maratona, né? Correr maratona dói. Não, A lesão? Nada? Nada. Nada, nada, nada. Recuperou 100%. 100%. 100%. É claro que a gente treinou todo o trabalho. A gente, agora eu vi a gente que tá no futebol. Não, eu não ia falar do Marcelo, calma. Calma, obrigado. O time tá bem treinado. O professor, o professor Marcelo. A gente fez uma temporada muito boa. Então, a gente, eu e o Marcelo, a gente montou, a gente fez a programação em cima do que dava pra treinar, e também a parte psicológica. Eu acho que quando você volta numa lesão assim, o Sérgio já teve, o Nish já teve, quando você retorna, eu acho que o mais complicado é você repetir aquilo e fazer os treinos ou algumas coisas que a cabeça acaba te bloqueando. Você acaba ficando com medo. Não tem muito como você fugir disso psicologicamente. Você sempre tem aquela insegurança. Então, o que, desde o início, quando voltei, a corretava liberada pela fisioterapia, que foi meados de julho, falei, ah, vamos treinar, mas não vamos fazer nem muito, a quilometragem semanal muito alta, porque eu preciso ter essa recuperação pra perna, eu preciso ter isso pra gente não arriscar, e nem nada de intervalado, nada de velocidade muito curto, nada abaixo de 800 metros. Então, foi o que a gente trabalhou junto, que o Marcelo montou todo o planejamento, e foi, acho que deu 67 quilômetros de máxima, de 67,70 de máximo de quilometragem, e 800 metros, assim, foi o limite de ritmo de intervalado. E daí, eu tava sem dor nas últimas semanas, então, eu sabia que eu podia arriscar, que eu podia ir pra prova, e fui pra correr nesse ritmo, a ideia era correr entre 4 e 4,3, que eu falei pra ele que era o que, eu sabia que eu tava preparado pra isso, e acabou fechando em 4 e 2, então, não tem nem o que falar, foi muito legal, foi muito dentro do que a gente tinha imaginado mesmo. Encaixou, né? Encaixou um pouquinho, né? Encaixou desde o início, e fazendo as passagens a cada 5, que é uma coisa que, tanto nas últimas maratonas, eu tenho feito exatamente isso, é controlar pelo cronômetro nas passagens a cada 5 quilômetros. Mesmo nas provas lá fora, que a gente corre em milha, mesmo que você não tenha as placas por quilômetro, você tem a placa a cada 5, a cada 5, pelo menos todas as que eu fiz lá fora, você tem, você pode ter milhas, as 26, não ter o quilômetro 1, o 2, o 3, o 8, essas coisas, mas você tem a cada 5, então, eu vou sempre controlando, porque a cada 5 não fica tão estressante, aquela coisa pra maratona, e você tem um tempo, é, é muito chato, e você consegue, daí, adaptar isso, se você passou muito forte, você consegue já nos 5 seguintes, você dá uma controlada, se você passou um pouco acima, você consegue tirar isso também. Mais ou menos na meia, eu faço isso, só que na meia, eu procuro fazer a cada 3 quilômetros. Então, você consegue ter esse controle no cronômetro, que acho que é, e não tem aquele risco de você falar, ah, mas eu tava correndo a tal, pelo meu GPS, e daí acabou, não sei quanto assim, então, ainda mais em Buenos Aires, o Sérgio sabe disso da meia, quando você passa aquele trecho ali, perto do centro ali, o GPS dá uma viajada, ele vai lá, acho que ir pra Porto Madeira tão longinho, dá uma passeada, depois ele volta. A margem que eu tive que usar em Buenos Aires na meia, pra poder correr no ritmo que eu queria, era de quase 9 segundos, cara. Eu falei, no GPS, olha só, no GPS eu fiz a prova pra 5h32, e eu fechei ela em 1h58, entendeu? Que era 5h55, porque eu notei que, cara, tô com uma margem muito aberta, Uma margem muito grande, então eu preciso ajustar o ritmo, porque senão... André, o Anderson Silva, o cara que saiu, eu sempre vou falar isso. É verdade. O cara que abandonou, é verdade. É verdade. Desculpa, qual foi a sua lesão? Eu tive uma ruptura no bíceps femoral, é o posterior da coxa, deu um centímetro e meio, mais ou menos, ali, embaixo, perto do tendão, próximo ao joelho, e daí, por ter corrido... Mostra aí, mostra aí. Não, para, para, para. Não, não, não. E por ter corrido o bosta machucado, que sobrecarregou, ele fez mais duas lesões do mesmo músculo pra cima, esse daí não rompeu, mas foi o que demorou mais pra tirar aquele líquido, aquelas coisas, pra tirar a inflamação, pra eu voltar a correr, tanto que o da lesão, ela estava cicatrizado, mas ali em cima ainda ele estava com os dois lugares que ele inflamou muito e daí complicou. Bom, mas beleza, mas deu tudo certo, né, cara? Muito. Ó, repassando, o Emerson Mabel também está perguntando que tênis você correu, a gente já sabe, mas fala aí. Eu corri com o Universe 5 da Mizuno. O seu tênis preferido, Magão? Eu falei pro Magão, Magão, eu falei, estoque em seu, estoque o Universe 5, porque você vai invertir, ele comprou três. Ele foi esperto, eu estou com, o 5 eu estou com um só e eu dancei agora, vamos ver se eu vou ter que poupar ele pra próxima maratona, mas não sei, vamos ver. Escuta, vamos falar rapidamente lá do negócio do Nizan Guanais, que eu achei divertido, cara, que o Nizan, pra quem não sabe, o Nizan Guanais publicou ontem, aliás, achei divertido duas coisas, primeiro, ontem o Nizan Guanais publicou na coluna que ele tem na Folha de São Paulo, falando que ele vai correr a meia maratona de Amsterdã e falando que a Correira mudou a vida dele, e daí faz algumas analogias com o mundo empresarial, com o mundo corporativo, de uma forma muito interessante e tal, e daí as pessoas começaram a compartilhar esse texto dele no Facebook, e daí as pessoas que copiam o texto do Nizan, colocam no blog, compartilham, em vez de copiar, primeiro, eu acho indelicado, você tirar do órgão onde foi publicado, você começar a copiar e colar, olha, foi publicado, até o nosso amigo. Uma coisa, eu não consegui ler o texto que estava na Folha online, eu não consegui ler, por exemplo, eu tive que ver uma das versões copiadas. Ah, não, mas libera um dia... O acesso do assinante, né? Não, acesso de assinante, acesso limitado, eu não consegui ver isso, então foi bom. Tem isso, tem razão, tem razão. Bom, se você tem acesso para o órgão, se você é assinante do órgão, se você é assinante da Folha, daí você consegue. Se não, são 10 acessos por mês, aí você... Isso, bom, daí teve essa coisa, cara, o que eu achei interessante, é ver, eu sei, talvez essas pessoas vão acabar sabendo disso de alguma forma, mas eu achei interessante pessoas do meio da comunicação de corrida reclamando, ou falando mal do exame, porque, pô, agora eu quero especialista, nosso amigo Zé Lúcio Cadim, cara, agora o cara ficou especialista, eu falei, porra, cara, calma aí, meu, o cara não pode escrever nada, não, porque essa, já tem entrevista marcada com ele, já tem, já embarcou entrevista, ele vai ser capa de revista, agora eu falei, cara, exagero, né? Ele falou, não, porque as pessoas já estão colocando ele no altar, eu falei, cara, não estou vendo isso, onde você está vendo isso? Eu falei, eu não devo seguir as mesmas pessoas que você no Facebook, e daí teve outro cara, que eu não vou falar o nome, que falou a mesma coisa, começou a meter o pau no texto do cara, do Luizão, cara, qual é o problema do cara escrever, eu acho que parece que o pessoal do nosso meio de comunicação fica incomodado quando vem outra pessoa que tem bastante influência no Brasil inteiro, porque é um cara, ou porque o cara é o super, super hiper publicitário, tal, tem influência, fala do nosso universo, pô, não pode entrar, qual é o problema do cara falar de corrida, ele nem falou, nem falou tanto de corrida assim, ele nem entrou em detalhes, que tempo ele vai fazer na prova, o que ele vai fazer, nada, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, não tinha nada disso no texto. É a mesma coisa de pessoas que começaram a falar mal do Drauzio, o Drauzio corre há anos, ele corre há mais tempo do que eu, eu comecei a correr em 98, o Drauzio corre há muito mais tempo do que eu, ele escreve um livro, eu falei, pô, porque agora o Drauzio, não sei, meu, cara, ele escreveu, por antiguidade, ele correu maratonas há anos, 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 por que ele não pode falar? Não, porque ele falou que a pior, a melhor parte de correr uma maratona é quando ela termina, qual é o problema? A experiência do cara é essa, não é? Olha, olha, muita gente, eu não vi, mas eu tenho que concordar, melhor parte de correr uma maratona é quando ela termina, termina o sofrimento, termina, e você vê o relógio, tá tudo bem, você bateu o seu tempo, daí ele fala, daí eu falei isso, daí ele fala, porque o cara fala, então não corre, meu, cara, cada um tem uma experiência diferente com a corrida, a corrida não tem o mesmo significado para todos, eu acho bem diferente, ninguém precisa encarar do jeito que a gente encara a corrida, sei lá. não, 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 é assim, eu acho que esse aspecto, hoje em dia as pessoas estão, não sei se o politicamente correto chegando no esporte também, ele acaba atrapalhando muita coisa, e pegando o lado da experiência com jornalismo, com marketing, essas coisas que eu trabalho, assim, primeiro, é a opinião do cara, independentemente de você aceitar ou não, se você quer, é a dele, você pode concordar, você pode não concordar, segundo, o nosso mercado de corrida está crescendo, mas ele não é nada, então, quanto mais gente que tenha influência, ou que possa acrescentar algo, ou que possa tornar aquilo melhor, então, só o fato de você ter uma coluna falando sobre corrida na folha, concordando ou não, você abre mais o leque de coisas, então, isso é importante, porque é muito deprimente, às vezes, quando eu vou fazer uma matéria sobre o mercado dos Estados Unidos, não tem como, quando você termina o texto, você não pensar nisso, se eu estou fazendo, todo ano eu pego o balanço que sai do Running USA, e daí, quando eu termino de escrever, bate, sabe aquela coisa assim, daquela chatice, de você ficar deprimido mesmo, muitas vezes, você olha assim, 2 milhões e 600 mil pessoas, completando uma meia maratona, num ano, 570 mil pessoas, completando 42 quilômetros, sabe, é um mercado, nós estamos falando o que, de 100 mil completando uma meia no Brasil, nós temos 10 mil completando maratona, se você tirar nome sem repetir, nós temos 10 mil pessoas, completando maratona no Brasil, é, é, aqueles que a gente já conhece, ou mesmo a gente, que corre mais rumo no ano, peraí, peraí, você colocou nessa conta a maratona de São Silvestre? Se não colocar o maratona de São Silvestre, esquece, não dá. Então, nós temos um potencial, e nós temos, e precisa crescer demais, ainda, para a gente chegar num ponto, de se começar a falar alguma coisa, então, quanto mais gente falando, se o cara percebeu, e essas analogias que você pode ter, da corrida, da meia, ou por isso, eu acho que a maratona, você consegue fazer uma analogia, para o mundo de trabalho, para o mundo dos executivos, ou para o dia a dia, é corporativo, exatamente, é fugir da palavra, muito grande, assim, com vários fatores, você consegue fazer vários estudos, é uma pena que, até o lado da psicologia do esporte, muita coisa dá para você trabalhar, com a maratona, com a corrida, e isso nós estamos ainda parados, se você for procurar, fazer uma pesquisa, você não vai achar quase nada, assim, em português, quase nada, se você não souber ler inglês, ou pesquisar inglês, você não vai achar nada para você, estudar, para o serviço, então, para mim, agrega valor, esse negócio do Nizam, com certeza, acrescenta, quanto mais gente falando, ele falou, sempre no ano de naturalidade, vou correr minha primeira, minha maratona, porra, legal, o sentimento dele, ele falou que, fez o paralelo com o que ele conhece, que é a vida corporativa, acho ótimo, e se ele quiser, se isso ainda, depois ele possa usar isso, talvez ele possa criar, depois, algo relacionado à publicidade, que mexa com a corrida, e que acrescente algo para a corrida, futuramente, também, ou quem sabe, pode ser um caminho, ele quer no sino, e corrida no ar, ele não faz um projeto, e ir para a corrida no ar, manda e-mail para ele, para o Felipe, o Lisão, amigão, sabe o que eu acho, eu acho assim, não deve ser o caso do Zé Lúcio, talvez seja só uma hedoniazinha, mas é que o Zé Lúcio, não, mas peraí, um detalhe é o seguinte, o Zé Lúcio é chato assumido, então, isso, então ele é chato assumido, então tudo bem, não é problema nenhum, ele é ranhado, não deve ser o caso do Zé Lúcio, mas deve ser o caso de outras pessoas, assim, que estavam criticando, que aquela história, parece que as pessoas têm um ciúme, porque eu comecei com esse negócio, de corrida ali, lá atrás, eu corro já faz tempo, não sei o que, tem um cara com quem eu sempre discuti, o Júlio César, coitado do Júlio César, que era um pouco assim, você sentia esse feldo, tipo, bom era no meu tempo, quando tinha meia dúzia de gato pingado, e a gente era herói, que corria as provas de 10K, não sei o que, agora vem esses caras, qualquer um corre meia maratona, e escreve um jornalzinho, agora todo mundo é atleta, todo mundo é atleta, todo mundo é atleta agora, e tem esse fel, essa coisa do, putz cara, é bom era quando eu fazia, só eu fazia, o cara perdeu o clubinho dele, o cara tá meio irritado. Eu posso fazer uma analogia, eu tenho um grande amigo, que na época, quando estourou a coisa de Seattle, quando estourou o Seattle, era Nirvana, todo mundo escutou Nirvana, todo mundo escutou Nirvana, todo mundo escutou, e esse cara escutava Per Jam, porque ele tinha um amigo, que tinha ido pro exterior, voltou com uma fita do Per Jam, o cara escutava Per Jam o tempo todo, ele chegava pra mim, não, porque o negócio é Per Jam, que Nirvana, eu falei, pô cara, mas Per Jam é uma banda meio comercial, assim, porque das coisas que eu lia, o Per Jam tinha uma pegada mais comercial, porque teve uma coisa, teve meio que, na época crítica, a época era assim, que era, que era tipo, o cara vocalista do Mother Love Bone morreu, e os caras ficaram, e agora? o que a gente vai fazer? Daí, de um cara, que cantava que era surfista, foi um acordo de gravadora, pegou, colocou um cara, pra cantar com o Mother Love Bone, que foi criado o Per Jam dessa maneira, então tinha essa crítica, que era uma banda meio que, uma armação, entre astros, assim, o tempo se provou, que a prova, que a banda é super longeva, tá aí até hoje e tal, né? Mas é essa coisa, mas é a época que rolou essa coisa, que não era uma banda que já existia, não era uma banda da cena desse ato, ela foi formada, porque, meu, a gente precisa de uma banda pra estar nessa cena agora, a gravadora fez isso, e daí, o Per Jam estourou, velho, e o que aconteceu? Esse cara parou pra escutar, não escuto mais, agora ficou no comercial, agora não escuta, agora não escuta, pô, toda mãe descuta, que bosta, não sei o que, meu, eu escutava rock, meus anos no momento, falando de rock alternativo, então tinha aquela puta banda, ferrada, que ninguém nunca ouviu falar, aí ela estourou, ferrou, esquece essa banda, bom é a próxima, bom é aquela que ninguém nunca ouviu falar, que tem aquele disquinho, lançado por a... Pô, você não conhece a cena de El Sink, velho? Puta, você ainda tá nesse College Radio aí, dos Estados Unidos, que merda, não sei o que, é assim, cara, parece que os caras, eles gostam de ter o clubinho, privê deles, não, esses aqui, é nós aqui, cara, ah, vem gente foda, não, 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 ih, é famoso, pior ainda, cai fora, rapaz. Opa, peraí, o cara entrou com um lag aqui. Opa, o rei Joe show tá mostrando os grandes aí, nossa senhora, nada como uma invasão de... Como é que faz? Peraí, peraí que eu já bloqueei. É, depende até onde vai, né? Depende até onde vai, Depois do negócio, fica proibido. Agora que eu vi por que tem tanta gente assim no Corrida no Ar, é estratégia isso aí, né? Hey Joe show, né? Hey Joe, é, E é sua amiga aí, Nish. Vamos lá. Será? Será? Só sei que o... Tô adorando. O Zé tá louco aqui, tá martelando, ele tá martelando, o teclado. O cara colocou um monte de GIF, é um GIF animado, né? Pô, mas né, é potente o negócio aí. Não, o PIS tá fora, aquilo ali, eu acho, aquele exercício, o skipping, né? Você faz, tom, 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 né? É mais ou menos por aí, né? O louco! Os caras... Eu vou assistir sempre, né? Eu acho que tem seis vídeos. Seis vídeos é ótimo, cara. Eu coloquei aí, então eu falei, putz, esse cara, agora eu acabei de ver. Mas eu acabei bloqueando ele. Entendi. Não, bloqueou, mas a mensagem tá dada. A mensagem foi dada da Elvis. Vamos dizer assim. Caraca! Ai, que engraçado, cara. Qual que é o PIS? Vai, vai, o PIS do André, vai. Vai, André, PIS. Não, não, acho que é outro PIS que ele tá falando. o PIS dá na foto. Exatamente, né? Cada lado, qual que é o PIS de cada um? Caraca, maravilhoso. Mas o problema dessa mina aí é que é aquela coisa, tirou o soltinho, ai que chão frio, né? Porque... É, por aí mesmo. É a volumetria da coisa. O Lula Manó falou, cara, vai coalhar a parada aí de tanto chacoalho. É, voltando ao tema de corrida, por isso que é importante mulheres usarem um top mais firme, né? Enfim, ou não, sei lá, que não sei, não vou mais nada de top. Tem que ser seguro porque machuca, né? Não, não é nada falar isso, né? É, não sei, de jeito que eu tô engordando, em breve talvez, mas pelo enquanto ainda não. Você não usou top ainda não? Nunca se pergunte. Já usei, mas... Não, não, pra ser bichinho, eu já usei, eu já fiz biathlon, né? Quando ainda se usava top, eu já usei top em corrida, em provas, acredite se quiser. Tô brincando. Que número? Sério? Top e tops aí. G. que eu tenho... G-U-E-T-O. Tem foto do Diego Lopes com esse top? Nossa, aqui tem... Não tem uma foto aí do Diego, do Diego Lopes com esse top aí pra gente? Ele também usa? cara, isso aí foi uma década, o começo da década de 2000, o pessoal usava esse negócio, mas pararam, graças a Deus, cara. ainda bem que inventaram aquele negocinho de ter atleta, de usar lá. O macaquinho, né? O macaquinho, não sei o que, é o bretero lá, que é aquela roupa do... do Borat. Acaba sendo melhor do que o top e a sunga, viu? É lamentável, cara. Tem uma foto disso aí, não vou mostrar nunca, tá guardado sete chaves, mas... O Lula Manoel falou, pessoal, tô me preparando pra Buenos Aires ano que vem, você tem dicas de como fazer uma viagem barata? André? André, eu tenho, eu tenho, não, eu tenho, primeiro começar a ganhar em dólar, cara, porque tenta já arranjar um emprego que te paga em dólar, vai começar, né? Não, falando sério, fala aí, André. André, não, já... Não, peraí. Primeira coisa, peraí, André, tá ruim o seu código. Tem gente outra vez, André? Diminui muito o... Tá ruim, André? Tá ruim, caramba. André, sai e entra de novo, velho. Não tá ruim, tá ruim, tá ruim. Uma coisa que o André me falou, ele me falou, nessa prova, que ele ficou muito esperto com promoções de aéreas, obviamente, porque ele comprou uma promoção de aérea, de companhia aérea, pra ir pra Buenos Aires, que tava ridículo o preço, o preço tava muito baixo. Então, primeira coisa, você acertar esse dia, esse... Ficar sempre atento aí, nesses sites aí, pra comprar uma passagem bem baratinha, viu? Eu sei que o preço que ele pagou foi ridículo, né? Foi coisa de dois títulos. Ele tem a coisa do Airbnb, André, fala aí, André. Vamos lá. Então, primeira coisa, é isso, ficar de olho nas passagens aéreas, promoções, que tem muita coisa, assim, segunda, você pegar o voo pro Aeropark, não descer no Ezeiza. Tá ruim, tá ruim a ligação. Tá ruim, mas eu tô ouvindo. Tão ouvindo, mas tá dando... É, tá muito bom aqui. Tá parecendo o ET falando em Tiffle Home. Tá muito boa essa daí, do MB26, aí, tá muito boa. Vai lá, Eu acho que melhorou só. Vai, vai, que só tá... Só tá o som. Melhorou agora? Tá melhor agora? Então, é, você voar pro Aeropark, ou uma outra opção que agora tem, essa disponibilidade, é, se você pegar o voo da Aerolíneas Argentinas, você tem o ônibus de graça do Aeropark pra Ezeiza ou de Ezeiza pro Aeropark. Tem os horários lá no site. É, alugar apartamento, porque daí você consegue ir no supermercado, fazer compra, ficar bem mais em conta. Isso vai... Sim! Travou. Travou, André. Não, o André usou o Airbnb. Né? É isso. Você anda dois quilômetros e perdeu... Caiu. Caiu. Caiu de vez. Ele usou o Airbnb. Você sabe o... Próximo, Alagra. Vamos lá. Ele tá tentando, tá de novo. Vamos lá, de novo. É. 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 Vai lá, André. E te pomôs. E te... E te... Vai lá, André. Fala aí, mano. Tá ouvindo, André? Voltou, voltou. Voltamos, estamos ouvindo. Acho que quem não tá ouvindo é André. Então, alugar apartamento, pra ir pra largada, você tinha bastante tarde, esse ano. Foi bem tranquilo. E você pode... O metrô... O metrô... Não tá dando, André. Nada? Essas foram as dicas, André. Grandes dicas. Pô, tá ruim, André. Cortou bastante, cara. Caiu. Cortou bastante, cara. Caiu de novo, velho. O Miranda falou que fechou o táxi pra buscar no final da corrida. Fechou no setor da tarde pelo caminho do Porto Madeira por 250 reais. troquei real pra uma camisa de... Você conseguiu arranjar um paxi no final da corrida? Tá, ele falou que conseguiu uma taxa de câmbio boa de 3,90 fora. Isso é verdade. Isso é essencial. André, onde você fez o câmbio, cara? Na Florida. Na... Na... Troquei 4 pra 1. Perfeito. Bom, bom, hein? O real. E 15,50 o dólar. Legal. Dólar debutante, né? Que eles falam lá. Você... Dá um debutante, ó. Miranda falou... Ali o Miranda tá falando pode trocar na rua ali, na Florida, tem alguns lugares ali, depois eu mando pra ir nos lugares ali, que é... Eu sempre, todo ano, quando eu vou pra Buenos Aires, eu acabo trocando. Não tive problema nenhum, nem com dinheiro falso, nem com nada. E o câmbio é sempre ótimo, assim. Nunca tive problema nenhum. Mas esse negócio, assim, depois é só olhar, você pega... Você tá todo mundo ouvindo ou não? Manda a bola aí. Você... Você pega a rua Monroe, que é a da chegada, que é a... É o corta com o Monroe, que é a... Que é a prova. Você anda por ela... É o cruzamento com a Cabildo, e lá tem o metrô. Então, e ainda no campo, tem um avogando, tem vários barzinhos, isso já ser no... Cara, a crise tá tão ruim que nem as dicas de lugares mais baratos não conseguem passar. Eu acho que o governo, a gente... O governo Kirchner... O governo Kirchner tá atrapalhando aqui as dicas do André. Puta, maldita crise, cara. Nem as dicas a gente conseguiu escutar direito, cara. Cacete. Quando o André foi falar o endereço... Juro que você... André, eu acredito, velho. O problema é que a conexão realmente tá... Não, não. Ficotou, cara. Ficotou. Você fala... Podia cortar... Podia cortar seu rosto pra diminuir a banda, né? E ficar só o som, mas... Você consegue tirar sua câmera e ficar só com áudio, André? É, você melhoraria esteticamente o programa, né? Tirando o rosto do André, né? Deixa eu ver onde que eu... Vê se é na direita na sua linha de endereço do seu negócio ali. Tem uma camerazinha. Você pode clicar lá e falar que você não quer que use a câmera. É lá. Será que rola? Bom, voltou sua imagem aí, de qualquer forma. Falando de alfajor, eu comprei... Eu tô procurando aqui, eu não comprei no PC. Ó, desencana, desencana. Vamos nessa. Vamos nessa. Que também já são... Rorrito? São 21 e 48. Já tá na hora da gente terminar o programa. Ah, é? É. Então, alfajor rojito. Rorrito, é bom rojito. É bom rojito. Rorrito. Não é falar, né? Rorrito. 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 Difícil. Vamos fechar o programa, vai. Vamos fechar o programa. Então, deixa eu só lembrar o Corrido Noir, no site, né? www.corridonlar.com.br. Estamos nas mídias sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Estamos aqui no Blab fazendo o programa ao vivo todas as quartas-feiras. Às oito e meia também é periscope, é assim que dá. A gente sempre faz, abre e fala algumas besteiras pra vocês. É isso aí. Acompanha a gente. Assine o nosso canal no YouTube. Já estamos com quase 22 mil assinantes, cara, muito legal. Tive um problema ainda hoje pra colocar o vídeo que eu ia colocar hoje. O problema, na verdade, era que tava fechado pra eu soltar um vídeo e a marca com que eu tinha fechado eu falei que Sérgio, seguro. E não pode ser agora. Eu tenho que esperar uma semana. Então, fui pego meio de surpresa. Então, vou ver se eu coloco um vídeo amanhã ou outro vídeo amanhã pra substituir o que era pra ir pro ar hoje. Beleza? Daí o Magrão falando. Sérgio Niche, André, obrigado. André, se você terá transmissão ao vivo de conectados esse final de semana. Não, porque teria a maratona de Amsterdã. Só que eu vou estar lá na Boost. Eu vou estar na Boost lá, trabalhando na prova. Então, não vai dar pra fazer. Nem sei se vai passar a maratona. Alguém sabe se vai passar em algum canal. Em geral, Amsterdã passa no Esporte TV, né? Passou, passava no Esporte TV. Ele não passa? Passou, sim. Não sei. Sinceramente, não sei. Abel Quirui, né? Abel Quirui. Faz tempo que não corre bem, viu? Corre bem, mas faz tempo que não corre bem. Não, ele corre bem, né? Vai saber. Eu acho mais legal o Frankfurt. Mas Frankfurt também, que na outra semana está bem esvaziada. Está bem esvaziada. Não tem quase ninguém, cara. Vai ficar Nova Iorque mesmo, que tem o Whistlecruzang. Ricardo Nischitzak. Isso aí. Beleza? André, vamos só nos despedir, cara. Obrigado aí por você ter falado com a gente. Obrigado pelo esforço de ter dado as dicas em Buenos Aires. Tecnológico, né? Mas, pô, obrigado aí pela força, cara, por você ter participado aí. Eu tenho certeza que ele falou não, que é isso, está tudo bem, blá, 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 só que a gente não escutou. Agora, estou de volta. Está de volta pelo quê? Pelo não útil, assim. Olha lá. Cara, você... Você está ouvindo, né? Você vê que é o problema com quem é o Marcelo Camargo, né? O Marcelo Camargo tem esses problemas. Passou o vírus para o André, né? Deve ser. Pô, será que é da assessoria? É, deve ser. É um absurdo. É mal de Marcelo Camargo. É Marcelo Camargozice. Deve ser isso. Bom, André, valeu. Você está me escutando, André? Obrigado, André. Tem que manter a tradição aqui, cara. É engraçado, cara. É o que está... Estou ouvindo. Tchau, André. Valeu. Valeu, André. Obrigado, André. Valeu, brigadaço. Ixi, obrigado, André. A gente sente de coração, né? Valeu, gente. Valeu, valeu. Eu sou divertido. Foi engraçado. Muito bom, muito bom. Muito obrigado por vocês terem acompanhado aqui o Corrindo Ara ao vivo, aqui no Blab. A gente volta na semana que vem com mais algum assunto, sei lá. Eu preciso trazer o outro convidado também. Talvez vamos ver se eu consigo trazer alguém importante aí. O Gabriel Picarelli não respondeu hoje a minha mensagem. Vamos ver se ele volta. Ele falou que vai pegar a nave espacial dele, André. Vai, bicicleta. Vai, vai. Volta lá, vai. Vai voltar. Pessoal, muito obrigado. A gente volta na semana que vem, então. Falou? Obrigado pela companhia e a gente volta na semana que vem. Valeu. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Recording. Ah, eu tenho que fechar a gravação. Não, tá gravando de novo.